It's time to do this man Yo, yo, brrrra Yeah, yeah Vamo lá, what you got? A what? Yo, yo E faço parte da seita E não sou eita Sou prioritário como se viesse da direita Yo, yo PIPX prioritário Não há cá otários Ganho salários, não sou caro e um salafrário Se beijos numa de pintas aqui viro-te ao contrário No rap tenho mais rimas do que fintas O Neymar Ser o mal da fita eu já caguei nesse cenário Controlar tipo em fica acredita não é só no estádio Estão a dar no plágio E a passar na rádio Mas eu sou clássico enquanto estou a passar um cabo Eu estou centrado e tu estás-me a passar ao lado Se tu não estás ligado podes passar-te ao caralho Vou ficar calado e sei estar a passar trabalho O rimador, o PIPX, a IKEA e seja o Carvalho Fiques a ver o MC a dar no talho A cortar rimas para vendê-las ao retário No rap é real tenho skill e nunca falho Teu rap é fake e azeite e leva malho Eu não faço parte da seita E não sou waiter Sou prioritário como se viesse da direita Queres ser o Masterchef mas não sabes a receita Sou de 87 o ano da melhor colheita És um de sério tipo eu de barba feita Desmarcas-te com desculpas tipo hoje estou com uma reita Eu estou na luta em busca da rima perfeita Represento-me muitos burgos da Lameda, Miguel da Almeida E estou em casa tipo praga na pedreira Manter a cena fresca tipo água na geleira É normal tipo pão com manteiga e ganda neiva Guardo gratidão e saudades da pasteleira Se disserem que eu sou fake é só uma boca feleira Ainda vou ver mix tapes minhas à venda na feira Mas não somos de sangue nem com um corte na veia A diferença é de um Mustang para um Seat de Mareia Não estou num stand sou especial de corrida Não estou a viver à grande mas estou-me a fazer à vida Revolução na obra é a forma que eu vivo a minha Limites é o que eu desenho sempre que eu pego na linha IPX prioritário? Não há cá otários Ganho salários não sou caro e um salaprário Se vens numa de pintas aqui vira o teu contrário No rap tenho mais rimas do que pintas uma em mar IPX prioritário? Não há cá otários Ganho salários não sou caro e um salaprário Se vens numa de pintas aqui vira o teu contrário No rap tenho mais rimas do que pintas uma em mar IPX prioritário? Não há cá otários Ganho salários não sou caro e um salaprário Se vens numa de pintas aqui vira o teu contrário No rap tenho mais rimas do que pintas uma em mar Tô ato à entitulaa estH to information Rei do rap Para é'm a diaper 말 sou eu Sou eu o rei man Quem é o rei Na PABPI ÍBIX cos Que ninguém é melhor do que outro É o reino do rap Prioritário Prioritárias Chega As cartas Obrigado.